Naquele estradão deserto Mas antes eu não se envelhe E ao que eu nada obedeci O ponteiro moço novo Muito desembaraçado Mas era a primeira viagem Que fazia nesses lados Não conhecia o tormento Do Araguaia famado Que não saia das crianças É a primeira viagem Ao chegarem na barranca Disse um velho boiabeiro Derrubamos um boi na água Deu a ordem ao ponteiro Enquanto as piranhas comem Temos que passar ligeiro Do que eu venci o velho Que vale um pouco do meu Era um boi de aspas grandes Já ruindo pelos anos O coitado não sabia Do seu destino tirando Sangrando por ferroadas O Araguaia foi entrando As piranhas comem As piranhas comem loucas E o fogão de paz Enquanto o pobre foi velho Ficou sendo demorado A boiada foi matando A boiada foi matando E saiu do outro lado Naquelas verdes pastagem Todo estava sossegado Disse um velho alcanqueiro Pode ficar descansado Então o moço falou Que tamanha crua vale Sacrificar um boi velho Esta é uma barbaridade Respondeu o boiadeiro Aprenda esta verdade Que Jesus também o rei Pra salvar a humanidade Aprenda esta verdade Aprenda esta verdade